Ô Zé! Zé! Vem aqui! Você chama o lixo? O que é dessa vez? Vá lá na bodega de seu Quinka e você compre arroz, feijão, açúcar, leite, carne e ovos. Cuidado que não perdeu o dinheiro, você abertou e não perdeu o dinheiro. Não precisa pegar um lápis e fazer uma lixa. Não, não precisa não, que é pouquinha coisa, você se lembra muito bem. Você se lembra de coisa pior? Pouquinha coisa, 10 coisas do dinheiro. O que é das coisas, menino? Arroz, feijão, ovos e leite e carne. Tá bom. Vemos já. Não custe não. Tá bom. Ela falou tanta coisa ali ó. É café, cuscuz, rapadura, farinha. Fala, fala, não tem tanta coisa que eu não sei o que eu vou fazer mais não. Rafa de maria não. Eu vou lá comprar essa coisa dessa mulher que não tem um pouquinho. Eu vou lá na casa com uma cerebelo, rapaz. Tô numa preguiça danada. Não. Hoje é meu dia de sorte, viu? 60 reais. Não é todo mundo que acha isso não. Vou logo sair. A gente vai perceber que é uma coisa dessas. Será que pode ser uma coisa dessas? Oxi. Ah, que maria. Eu quero mesmo chegar em cá, que é que você quer dizer comigo. Aí logo dizer, tu é um pilantra, tu sai com dinheiro, tu gasta à toa, dá para as prima. Rapaz, mas eu perdi de verdade. Eu não acredito não. Não tem jeito não. Será que pode ser uma coisa dessas? Será que vai dar por aqui não? Alguém achou. Eu saí com o dinheiro aqui que tá no bolso. Tenho certeza que eu não acho mais não. Pede seu perinho pra lá tá perinho. O que é que eu vou fazer agora? Quer que eu vou dizer a caninha? Vou te enxinhar ali agora a picola da luz. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Quer que eu vou dizer a caninha agora? Luté! Oi! Luté! O que é que você quer? Tu não sabe. Sabe o que? Vou te pagar aquele 60 reais que eu tava te devendo. Não diga isso não. Demorou. Mas estamos aqui. Caiu o Darnubi agora. Caiu mesmo, Darnubi. Oxe Maria. Depois tu me empresta de novo. Tu nem sabe. Tu nem sabe. Nem tu. Tchau Zé. Me livrei dessa dívida. Que coisa boa! Que coisa boa! Se a gente já chegasse, não cadê as coisas. Oxa minha. O prefeito tava fechado lá. Eu espelho até agora. Fechado? Sim, né? Fechado. Mas tu não resolve nada. Poxa! Tu tá resolvendo duas coisas. Tu sabe resolver no instante. Paciência minha filha. Tá aqui o dinheiro. Não diga nada com ela não. Você vai lá. Quando abrir lá. Eu acho que tu já é feriado. Dá um descariado, senhor. Tá feriado. Não, mas pode deixar. Mais tarde eu vou resolver minhas coisas. Porque se eu não resolver por tu é perdido mesmo. Ó Xaninha. Perdida. Tá, tá. Minha, se não fosse a Bilu que me livrou hoje, eu tinha dado uma pisa de Xaninha. Ô que maravilha! Eita! Eita! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma